A história de uma sequência interminável de batalha. Nossa, eu me arrepio todos de anos, não sei porquê. Vamos lá, vamos dar piso no retrema. Obrigado pelo sub, já vejo quem foi. E aqui já sou eu controlando, já. Tô de raiz de rama. Sentir a que eu tô usando tudo. Como é que carrega? Tô nem angulo. Vem, filha da puta. Olha pra gente que vai jogar. Oxe o seu peixe do perseguir e o seu ёyfe. Adete-se seu 되는 Rome. Aloha! Quê vai jogar? Quê vai jogar你想ando algo absurdo? Primeiro preciso proter seus movimentos. Estilo da Reina Jutsu do Dragão Badeira! Meu Deus! Pai, eu pude usar outra coisa. Jogam essa Shuriken Ré, o cara usa madeira e joga o Shuriken. Desjude. Melhor o hack. Não me diga que isso é melhor que você tem. Não me diga que isso é melhor que você tem. Não me diga que isso é melhor que você tem. Não me diga que isso é melhor que você tem. E aí E aí E aí E aí E aí Eu só ver o chat rapidão E aí Alguém falou comigo E aí Pois é o raio tiramos a espada também entendi foi nada E aí E aí E aí Eu acho que isso aqui É uma técnica pô Igual aquela que o Que o Assumo usava não Que ele colocava o Chaka nas lâminas e depois ia pra cima dos cara Que é o filho do Sarutobi acho que é a terceira Hokage Tome isso Tome isso Tome isso E aí E aí Mas é só personagens balanceados viu Você não é decidido bastante Você não é decidido bastante Você não é decidido bastante Tome isso E aí Então é uma filha da E aí 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 Nove caudas! Nove caudas! Ai ai! O cara coloca um Suzano no... Suzano Ou? Eu diria que já estamos aquecidos, não acha? De fato! Prepare-se para o lugar! De novo! Ué! Eu nunca consegui! Tentos! Eu estou na verdade! Podia escolher esse personagem! Talvez o personagem seja o que eu posso fazer na minha espada! Eu não tenho nada de meleza! Eu tenho nada de meleza! Tentos estão lá! É uma espada! Agora o que vai fazer, pirama? É muita coisa na tela Olha aí Ainda acerta em mim, eu voando acerta em mim Fácil Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha lá também E aí? Hufufu Como é o que que tem que fazer? Tchau Não deu tempo! Fá! Fá! Vocês mudaram? Vá! E aí... Vamos lá! Já vem Você tem que ter a sua elect a luta do guia... Você tem que ter a sua elect. Você tem que ter a sua elect. Tá lagando muito aí? Tá na live? Aqui tá normal. Pois é, Netflix. Agiliza. Ficou puto. Não me deixe escolha. Arte sábia. Estilo madeira. As verdadeiras mil mãos. É, esse é o melhor juts dele. Balançado, balanceado, balanceado. Balançadíssimo. Sasuke. Olha isso. Mesmo assim, os Shinobi continuam a luta. Eles lutam pelo que acreditam. Ó, ó, só que ele vai me dar pepita. Pelos seus próprios e verdadeiros caminhos, as batalhas jamais terão fim. Muito que bem, hein? Achei fácil. Errei tudo, achei fácil. Tchau. Tchau. Tchau.